Vamos agora à questão número 11. Considere um arranjo experimental representado na figura em que um imã pode se movimentar ao longo das retas AB e a linha B', sempre com velocidade constante e muito menor que a da luz. Uma espira retangular de alta indutância desprezível é posicionada perpendicularmente a AB. Pelo centro da espira, o ponto P, passam as retas AB e a linha B'. A corrente na espira é observada desde a perspectiva de um observador no ponto A. É positiva por convenção se estiver no sentido horário. O polo norte do imã sempre aponta para A ou para A'. A respeito da situação, são feitas as seguintes afirmativas. Então, vamos lá. Primeira, quando o imã se desloca de A para P, a corrente na espira é negativa. Então, está aqui o desenho. E aí o que a gente vai observar é o seguinte, ó. Quando eu aproximo esse imã, o que a natureza vai fazer para a gente? Uma força de repulsão. Então, vai ter uma força F aqui, uma força F aqui, repelindo esse imã. Só que quem é que repele o polo sul de um imã? Outro polo sul. Então, aqui é sul, do outro lado é norte. Só que a gente sabe que o campo magnético entra pelo polo sul e sai aqui pelo polo norte. Eu vou chamar esse campo de campo induzido, tá? Está aqui, ó. Entrando pelo sul. Do outro lado, não vou desenhar para não poluir muito a figura. Agora, pela regra da mão direita, a gente consegue achar para onde é a corrente induzida. Está aqui, ó. Lembra, polegar no sentido da corrente, agarra o fio. Vê se seus dedos não vão estar apontando para cá. Com isso, a corrente tem qual sinal? Positivo. Porque ela está no sentido horário visto por um observador que está desse lado. Então, a primeira é falsa, né? Já até tinha marcado aqui. Bom, se a primeira é falsa, você já elimina a letra A, a letra C e a letra E. Na prática, se nós descobrirmos que A2 é verdadeira ou falsa, já mata todo o resto. Vamos lá para A2. A2 e A3 eu vou responder de uma vez só. Pessoal, quando você vai aproximando aqui o imã, significa que você está aumentando o valor do fluxo. E aí ele chega no valor máximo quando ele passa exatamente por aqui. Porque aí depois ele começa a se afastar. Então, o gráfico do fluxo em função do tempo é algo assim. Tende a zero, né? Quando estiver muito longe, porque a gente tem uma reta aqui, né? Tende a zero. Tem o valor máximo quando está nesse ponto daqui, que é o centro. E aí a gente sabe que a fê induzida, ela é menos dφ dt. E aí, ó. Isso aqui é como... Ah, é uma curva, né? E é uma curva... Primeiro ela é crescente e depois ela passa a ser decrescente. Então, como é que fica a fê induzida? Se a função aqui é crescente, a derivada é positiva. Só que com esse sinal de menos aqui da frente, nós vamos ter negativo. Então, é aos menos assim. E por que passa por esse ponto? Porque aqui, ó, a derivada é zero. Então, a fê induzida também é zero. E aí, depois nós temos uma derivada negativa, né? Se a derivada é negativa, com sinal de menos, isso fica positivo. E aí você responde, né? Número 2. Olha o que ele pergunta. Se no momento em que o centro do ímã passa pelo ponto P, a corrente na espira é zero. Verdade. Durante a passagem do ímã de A para B, haverá dois picos de corrente medidos? Sim. Esse e esse daqui. Perceba que ele fala pico, não importa se é positivo ou negativo, tá? São valores de máximo. Então, isso também é verdade. Quando o ímã passar por A'B', a corrente máxima é maior do que quando passa por AB? Isso claramente é falso. Porque como o AB é reto, o A'B', ele tem um certo ângulo. Então, ele vai fazer com que o fluxo seja projetado, lembra? B, A, cosseno de teta. E aqui o cosseno de teta é igual a 1. Então, com certeza, a corrente AB é maior do que a corrente A'B'. Então, essa é falsa. Nós ficamos, então, com 2 e 3 verdadeira resposta na letra B. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, arroba edwardfísica.